Os mais sublimes de paz Você acolhe, você ilumina Você abraza o coração de luz Você fortalece, você nos ensina Você nos alimenta de alegria Pai, amigo, companheiro A luz que incendei o coração Pai, amigo, verdadeiro Com alegria a gente canta esta canção Pai, amigo, companheiro Rádio educadora Muito mais emoção Pai, amigo, companheiro Rádio educadora Muito mais emoção Com alegria a gente canta esta canção Educadora ZYK 531 Ondas médias, 1020 kHz ZYG 852 Ondas tropicais, 2380 kHz Na internet, educadora.am No Instagram, no Twitter, no Facebook Em todas as plataformas Sempre ao seu lado Muito mais que rádio Educadora Agora, no rádio, na internet Nas redes sociais e no celular Mais um campeão de audiência Encontro com o Padre Danilo Educadora A partir de agora, na Educadora Vamos falar das coisas da vida Vamos falar das coisas de Deus Encontro com o Padre Danilo Rodrigues Muito boa tarde a todos os queridos amigos e amigas Amigas da Rádio Educadora Muito obrigado por você me receber em sua casa Me receber em seu lar Muito obrigado por você fazer Do lugar onde você esteja agora Esse momento Para rezar Para refletir Agradecer a Deus E sempre caminhar em sintonia com Ele No seu trabalho Talvez você esteja passando aqui por Limeira E esteja me ouvindo no carro Ou está dirigindo aqui por aqui na região Onde você estiver Eu desejo de todo o coração Que a paz esteja junto de você Esteja em seu coração Muito obrigado por me acompanhar Por acompanhar o Senhor Por acompanhar o próprio Cristo Que se faz presente aqui entre nós Presente porque nós invocamos o Seu nome E como Ele mesmo disse Onde um ou mais estiverem reunidos em meu nome Eu estarei com eles Nós estamos aqui Reunidos no nome do Senhor Para levar a paz Aqueles que nos pedem Rezar por aqueles que colocam suas intenções E sobretudo Nos encontrar com Deus Nesta vida E nessas luzes Que o mundo nos apresenta Que às vezes Ofuscam tanto A nossa maneira de viver E eu queria rezar com vocês O Salmo 114 Senhor Vossos amigos Anunciem Vosso reino glorioso Que vossas obras Ó Senhor Vos glorifiquem E os vossos santos Com louvores Vos bendigam Narrem a glória E o esplendor Do vosso reino E saibam proclamar Vosso poder Para espalhar Vossos prodígios Entre os homens E o fulgor De vosso reino Esplendoroso O vosso reino É um reino Para sempre Vosso poder De geração Em geração Nunca se acaba É justo O Senhor Em seus caminhos É santo Em toda obra Que Ele faz Ele está perto Da pessoa Que o invoca De todo aquele Que o invoca Lealmente E assim nós oramos O Salmo 144 Fazendo dessa tarde Um encontro Muito agradável Com todos aqueles Que estão aqui Sintonizadinhos Na Rádio Educadora E é claro Para você que além De estar sintonizado Conosco Pelo rádio Pode me acompanhar Pelas plataformas De comunicação Você que tem O aplicativo Da Rádio Educadora E está me ouvindo Você que está No Facebook Também me vê Você pode compartilhar A nossa transmissão E assim nos ajudar A evangelizar E nós vamos continuar Aqui o nosso tema Que desde ontem Já estamos abordando Como sermos Diante de Deus Criaturas plenas Apesar do mal Que acaba Rodeando a nossa vida Muitas pessoas Me perguntam Padre Será que Aquilo que é negativo Influencia Na nossa vivência É claro É óbvio que sim Pessoas que pensam Negativamente Pessoas que são Negativas Naquilo que fazem Pessoas que acabam Perdendo um tanto Do equilíbrio Acabam Sobrecarregando Da nossa vida O ambiente Em que nós estamos Faça a experiência De ficar perto De uma pessoa Que a todo momento Reclama E às vezes Ficar perto De alguém Que sempre está De bem com a vida Em qual lugar E com qual pessoa Você vai se sentir melhor É óbvio Que com aquela Que realmente Está sempre otimista E assim nós vamos Aprendendo Que a vida educa A própria vida Junto da fé É a ação De Deus Que vai nos educando A cada tropeço A cada erro Nós vamos aprendendo Que podemos realmente Crescer Quando nós erramos Quando a gente comete Uma fatalidade Contra alguém Seja falar mal Eu digo fatalidade Para dizer o seguinte Não devemos fazer Não é? Então falar mal Fofocar Intrigar Eu me arrependo Disso que eu faço E tento mudar Minha vida Ou seja Eu estou Aprendendo A catar os cacos Que ficaram Ao meu redor E estou aí Fazendo a desfragmentação Ou seja Unindo tudo Novamente Quando você fala Mal de alguém Quando nós falamos Mal de alguém É como pegar Folha de uma árvore Todas as folhas Aliás E jogá-las ao vento Tente catá-las Não vamos conseguir Porque elas se espalham Por vários lugares Portanto aquilo que é mal Também se espalha Muito mais depressa O bem Parece que tem uma força Muito grande Parece que não tem uma força Muito grande Mas Ele se propaga Muito devagar Enquanto o mal Infelizmente acaba Tomando proporções Que nós nem conseguimos Tomar conta Às vezes Por isso que Jesus Já disse Várias vezes Orai E vigiai Para que não caias Em tentação E são tantas As tentações Que nos puxam Para o lado do mal São tantas As tentações Que tiram de nós O melhor que temos São tantas As tentações Psicológicas Espirituais Que amargam A nossa vida Que fica pior Do que aquele boldo Que nós tomávamos Não lembra? Quando estava de ressaca Eu nunca fiquei De ressaca Mas às vezes Pegava aquele O bordo Como diz O boldo Aquela folha Que amarga Por estômago Quando a gente Realmente Passa por situações Difíceis Nossa vida Fica daquele jeito Amarga E é difícil Engolir aquilo Que é amargo Não é? Por isso que Todo cuidado Para que a gente Não faça o mal Para amargar A vida de alguém E amargar A nossa própria vida Meus queridos Sabemos também Que da mesma maneira Que o mal Tem poder O bem também O bem Tem muita força E como que o bem Ganha mais força Como que Aquilo que é bom Ganha força Quando você Realmente age De boa fé Quando nós Levamos mais adiante Aquilo que é bom E deixamos de lado Aquilo que é ruim Até parece uma coisa básica Mas são as coisas básicas Da vida Que nós nos perdemos Como a educação Por exemplo Se eu não levo adiante Não vai ter bem Se eu não sei Ser educado com alguém Como que o bem Vai existir na minha vida Imagine que O equilíbrio Como eu já disse Várias vezes aqui É caminhar É andar Sobre Um fio É se equilibrar Sobre um fio E não podemos cair Porque a queda Realmente vai me deixar Em pedaços E para reconstruir Tudo aquilo que nós Quebramos Quando caímos Pela vaidade Pela teimosia Ou pelo mal Pela falta de caridade Demora muito Porque somos teimosos E a teimosia Oh meu Deus do céu A teimosia faz As pessoas sofrerem Nós sofremos Com a teimosia E eu queria partilhar Aqui com vocês O evangelho tão bonito De hoje Não é? De João Lá no capítulo 1 No versículo 45 Em que Felipe Se encontrou com Natanael E disse para ele Olha Encontramos Quem Moisés Escreveu na lei E também os profetas É Jesus O filho de José E Natanael Então disse Por acaso De Nazaré Pode vir alguma coisa boa? Felipe respondeu Venha ver Jesus viu Natanael Que vinha para ele E comentou Aí está um israelita De verdade Um homem Sem falsidade E eu paro por aqui Por enquanto Nesse evangelho Um homem Sem falsidade Hoje em dia Em quem que nós podemos confiar? Se você não se der a chance De confiar em alguém Como amigo Se você não se der a chance De confiar em algumas pessoas Nós não vamos conseguir Ter uma vida saudável Você não precisa reganhar Como diz o ditado Para todo mundo também não Viu? Mas ter pessoas próximas Acreditar em alguém Faz bem Porque não é todo mundo Que é falso Não é todo mundo Que mente Não são todas as pessoas Que são cínicas Há sim aquelas Que são verdadeiras Há sim aquelas Que gostam de nós Muitas inclusive Mas aqui eu quero Rezar novamente Não é? Jesus viu Natanael Que vinha para ele E comentou Aí vem um israelita De verdade Um homem Sem falsidade Um homem Sem falsidade Como que nós Poderíamos dizer aqui Uma pessoa sem orgulho Sem pretensões Sem interesses Hoje a falsidade Ela ganha tantos nomes Hoje a falsidade Está naquelas pessoas Que a gente menos Imagina que poderia estar Mas como tudo aquilo Que é falso É pego Até dinheiro As pessoas também Uma hora cai A máscara Da falsidade E nós vamos enxergar A pessoa como ela é Muito bem meus queridos O WhatsApp da Rádio Educadora Para você mandar o seu alô A sua mensagem é O 992-2251-24 Mande para cá a sua mensagem Anote aí 992-2251-24 Quem participa aqui Pelo WhatsApp É a Márcia E eu vou mandar um abraço Para a filha dela A Caroline Que hoje está aniversariando Deus abençoe Caroline Muitas forças E que Nossa Senhora Lhe abençoe Mande para cá a sua mensagem 992-2251-24 Pelo Facebook Você também pode E deve deixar aqui A sua mensagem Será um prazer Uma alegria Poder interagir com você Como aqui Já nos acompanha A Josi Lopes Que pede oração Para ela Para toda a família Que Deus Que Deus dê muita força Para que vocês Possam superar Esses momentos De dificuldades Também a Silvana Moreira A Joana Ferraz O Luan Lima A Dulce Rodrigues Que também está Sintonizadinha A Taine Pereira O Cleberson Brito A Audrey Tatiana Também aqui conosco E você pode Deixar a sua mensagem Será uma alegria Ter aqui a sua participação Fiquem ligadinhos Compartilhem O nosso encontro Daqui a pouquinho Estamos de volta Você está ouvindo Na Educadura Encontro Com o Padre Danilo Pessoal Vou dar Uma dica bacana Para você Que pensa Em construir Ou reformar A Rede Construir Tem uma linha Completa Para a construção Do básico Ao acabamento Pesquise Compara E conheça As vantagens De ser um cliente Da Rede Construir E além de tudo isso Com o seu Construcard Você pode Construir Ou reformar Em até Duzentas e quarenta vezes Rede Construir A força da construção Não confunda Em Limeira Só tem uma rede A construção de serviços Compre na loja virtual Em até três vezes Sem juros O frete É grátis Para todo o Brasil Você pode também Acessar Nossa página Pela internet www.gfbrutos.com.br O endereço Avenida Marechal Artur da Costa e Silva Número 912 No Jardim Glória O telefone 3404-2400 Visite a página Visite a página No Facebook Facebook.com.br Brutus GF Está querendo deixar Sua casa mais linda? O lugar certo De comprar É na Rosada Tintas Atendimento Personalizado A confiança E garantia De mais de Quarenta e seis Anos De tradição Sistema Tintométrico Com mais de Dez mil cores Além de textura Grafiato Massas de várias Marcas Além disso A Rosada Tintas Conta Com um pagamento Facilitado Nos cartões Visa Master Hipercard Rosada Tintas Tradição Que não parou No tempo Acesse Rosada Tintas .com.br Nós temos Um amplo Estacionamento Rosada Tintas Rua 25 de Março 410 Boa Vista O telefone 3451 5255 Panificadora Chamego Tem as mais Deliciosas Baguetes Aquele pão Quentinho Que toda Família gosta Doces Salgados Empresas Que querem Fazer Suas Encomendas Não deixem De fazer Um orçamento Na padaria Chamego Aceitamos Encomendas De doces Bolos E salgados A panificadora Chamego Fica aberta Das 5h30 Até as 22h De segunda A segunda Inclusive Domingos E feriados Panificadora Chamego Rua Pedro Elias 922 No Jardim Vista Alegre O telefone 3452 4843 Educadora A casa é sua Porque não chega agora Até o teto Está de mão Da cabeça Porque você demora Chega logo Na Casas Bahia Aqui a casa é sua E a economia também Lavador Eletrolux De 15kg Com função Economia de água Sai apenas 1499 Só 1499 Em até 14 vezes Sem juros No cartão Casas Bahia A casa é sua Voltamos a apresentar Encontro com o Padre Danilo Que alegria Estamos de volta Aqui para o nosso encontro Nesta tarde Tão maravilhosa De quinta-feira Onde nossa semana Já começa A ir embora E com ela Também tudo Aquilo que não foi bom E vai permanecer Aquilo que com certeza É bom E como é bom Meus irmãos Como é bom Como é bom Rezar Orar Como é bom Sentir que a nossa alma Fica mais leve Quando nós podemos Partilhar a nossa vida Com alguém que nos entenda De repente Não com aquele Que vai nos dar Todas as respostas Mas com alguém Que ao menos Vai nos ouvir E no final de tudo Vai nos dizer Obrigado Obrigado por confiar Obrigado por me ouvir Obrigado por ter paciência Encontrei tantas pessoas Assim na minha vida Que fizeram toda a diferença Porque não agiram Para me agradar Não agiram Para simplesmente Me fazer aquilo Que eu queria ouvir Ou dizer aquilo Ou fazer aquilo Para me agradar Não Foram comigo Pessoas verdadeiras Não tiveram falsidade Como disse Jesus aqui Aí vem Um israelita de verdade Um homem sem falsidade Eu fico pensando Que quando as pessoas Nos veem Não que nós devemos Nos importar Com aquilo que pensam Ou falam de nós Não é? Nem sempre Mas Qual é a imagem Que nós estamos passando Para as pessoas Não é? Aí vem o fulano Aí vem a cicrana Mas O que que vem Junto de nós Duro quando vem A falsidade Não é? Ah lá vem ele O reclamão Lá vem ela A tristonha Lá vem o fulano Que só vai falar Só vem aquele Que vai fofocar Não É muito ruim Quando isso Impregna Na nossa vida Quando essas coisas ruins Quando esses adjetivos Não é que Realmente Deveriam depender Para aquilo que é bom Mas acabam sendo Uma qualidade Tão ruim Tão ruim Tem gente Tem gente que consegue Fazer da qualidade Péssima Que triste é isso Para a nossa vida E aí continua o evangelho Não é? Natanael perguntou De onde é que você me conhece? E Jesus respondeu Antes que Felipe Chamasse Enquanto Estavas debaixo da figueira Eu te vi Jesus que nos vê Aquele Jesus que nos conhece Às vezes falta tão pouco Para nós sermos felizes É permitir que Jesus nos olhe Ontem Nós liamos aqui Não é? É preciso esperar Deus Vir ao nosso encontro Como tantas outras vezes É preciso permitir Que Deus me veja Que Deus me perceba Aliás Que eu permita Que Deus me perceba Porque de repente Você quer Quer se aparecer Tanto para o outro Que acaba se esquecendo De viver E não vivendo Você acaba se esquecendo De permitir que Deus te busque Mande para cá O seu WhatsApp 992-2251-24 Se você quiser ligar E participar O telefone é 2113-5020 Estamos à sua disposição Lire para cá Participe Não é? Será uma alegria Tê-lo aqui E compartilhe o nosso encontro Quanto mais você compartilhar Mais pessoas serão evangelizadas E aí meus queridos Quando nós permitimos Que Deus nos encontre Que Deus nos veja Onde nós estivermos A nossa vida Começa a mudar A nossa vida Começa a entrar no eixo Jesus viu Felipe Debaixo de uma figueira Ou seja Talvez estivesse ali Tranquilo Passando o tempo Reparando as coisas E Jesus Sempre nos vê Dessa maneira Tranquilo Ele tem esse olhar Compassivo para comigo Embora talvez Eu esteja Um tanto agitado Ou até mesmo Esteja desiludido Da vida Como diz o ditado Está nervoso Vai pescar Se a gente Fizesse o contrário Não é? Está nervoso Além de pescar Vamos rezar Vamos orar Vamos meditar Aquilo que está Me causando Nervosismo E aí continua o evangelho Natanael respondeu Mestre Tu és filho de Deus Tu és o rei de Israel E Jesus disse Tu crês porque te disse? Eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores Você verá Por que nós acreditamos em Deus? Como acreditamos nele? Só porque manda sinais? Tem que ter sinal Para eu acreditar em Deus? Não, se Deus não fizer tal coisa Eu não vou acreditar Se Deus não falar tal coisa Eu também não acredito Pois é Pois é Mas nem sempre Deus vai fazer Como nós queremos Nem sempre Ele vai mandar Aquilo que eu quero Às vezes Deus também mostra Que eu não devo ser Uma criança birrenta Que eu não posso agir Como um ser humano Inconsequente Que eu não posso agir Como um ser humano Que não vê a saída Para nada daquilo que faz Mas se Deus quiser Todos nós vamos conseguir Atingir essa plenitude Não é? Que é estar plenamente Nas mãos de Deus Buscando sempre A nossa felicidade Vamos lá Para o nosso WhatsApp Aqui o Edson Lá do Belinho Ometo Ele quer oferecer O programa de hoje Para a esposa Com muito carinho E muito amor Ela é a melhor bênção Da minha vida Oh meu filho Deus abençoe E a sua esposa Ganhou uma bonita homenagem Não é? Às vezes faz bem Você dizer que ama Às vezes faz bem Você demonstrar que ama Mas nós teríamos também Que aprender Acostumar um pouquinho Quando as pessoas Não conseguem manifestar O pai e a mãe Às vezes nunca diz Que ama Mas ele mostra De outras maneiras Que tem amor Pela educação Pelo carinho Pelo respeito Também são maneiras De mostrar o amor Também são maneiras De demonstrar Que a gente gosta Não é? Então parabéns aí Ao Edson Pela homenagem Que faz a esposa Por tê-la como bênção Como diz o livro Do Cântico Dos Cânticos Não é? A minha esposa É uma videira fecunda Que sempre está Ao meu lado Que bom Também participo aqui Meu nome é Suzu O Sussu Sussu Lara Sua bênção Deus abençoe Filha Muita bênção E paz aí pra você 992-22-51-24 Vamos colocar Nossas intenções No final do nosso encontro Nós iremos aqui Rezar A oração do Pai Nosso Por todos os pedidos Pela paz Pelo emprego Pela saúde Também a Tainá Nunes Um abraço Obrigado por participar Também aqui a Márcia Novamente pedindo Parabéns à filha Que Deus abençoe A Domingas Souza Nos acompanha Luiz Henrique Também está aqui Nos acompanhando Deus abençoe Também a Maria Isabel O Laércio Ricardo Está pedindo a bênção Também por toda a família Dos 72 Que já está chegando Se Deus quiser Não é? Será aí pra nós Um grande retiro Também participa O Gustavo Kelly Mandou dois olhos Aqui pra nós Né Gustavo? A Rita de Cássia Lopes Pedindo orações Vamos rezar por você Também a Leila Andrade Pedindo oração por toda a família Vamos rezar Leila O Luan Pede orações para o sogro Que está internado na Santa Casa Teve um infarto Agora cedo em casa Vamos rezar Luan Pelo seu sogro Deus abençoe A Josi Lopes Por toda a família Que Deus dê força Para vocês enfrentarem Um problema aí Muito bem meus queridos Vá colocando a sua intenção Pelo WhatsApp 992-2251-24 Se você quiser ligar 2113-5020 É o número da educadora Ou então pelo Facebook Será uma alegria Atendê-lo Daqui a pouquinho Nós voltamos Você está ouvindo Na educadora Encontro com o Padre Danilo Pessoal Vou dar uma dica bacana Para você Que pensa em construir Ou reformar A Rede Construir Tem uma linha completa Para construção Do básico ao acabamento Pesquise, compara E conheça as vantagens De ser um cliente Da Rede Construir E além de tudo isso Com o seu ConstruCard Você pode construir Ou reformar Em até 240 vezes Rede Construir A força da construção Não confunda Em Limeira Só tem uma Rede Construir Rua Dr. Trajano 394 No centro da cidade O telefone 3495-1195 Estacionamento para clientes Ao lado E pelo acesso Da Rua Siqueira Campos Noveldorado Onde você encontra Ferragem Armada para a sua obra Com preço especial Qualidade nos serviços E pontualidade Na entrega Faça seu orçamento Sem compromisso Noveldorado Fica a Rua Pascoal Marmo Número 908 O telefone 3792-7787 No Jardim Piratininga Educadora Elétrica São Miguel Tem materiais para instalações elétricas e hidráulicas Abraçadeiras Carrinho de feira Chuveiro Mangueira Lâmpada Tudo em parte elétrica e ferragens Quem procura bom preço E quer economizar Vai à Elétrica São Miguel A Elétrica São Miguel Aberta de segunda a sexta Das oito horas da manhã Até as dezoito horas E aos sábados Das oito horas Até as quinze horas Elétrica São Miguel Rua Victor Mastrocola No Jardim São Luís O telefone 3452-4237 Repetindo 3452-4237 GF Brutos A mais completa loja de brutos de Limeira Anéis, pulseiras, tornozeleiras, gargantilhas, conjunto de micro zircônias, correntes em geral e prestação de serviços Compre na loja virtual em até três vezes sem juros O frete é grátis para todo o Brasil Você pode também acessar nossa página pela internet gfbrutos.com.br O endereço Avenida Marechal Arthur da Costa e Silva Número 912 No Jardim Glória O telefone 3404-2400 Visite a página no Facebook facebook.com.br Brutos GF Educadora Chega logo na Casas Bahia Aqui a casa é sua e a economia também Fique à vontade para levar o conjunto de panelas Tramontina Turim com cinco peças Você paga só R$ 129,90 à vista E pode parcelar em até seis vezes sem juros no cartão Casas Bahia A casa é sua A casa é sua Muito mais que rádio Educadora 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 Voltamos a apresentar Encontro com o Padre Danilo Muito boa tarde, estamos de volta Que alegria, muito obrigado pela sua companhia E eu queria mandar um abraço para todos lá da paróquia Nossa Senhora do Rosário Não é? No último domingo nós tivemos a missa de envio do Padre Alexandre Que foi até a Roma fazer os seus estudos Está lá Deus abençoe meu amigo, meu irmão Que ele tenha uma estadia muito abençoada na cidade de Roma Um abraço aos seus pais, né? O seu Ricardo com a Dona Cidinha São pessoas maravilhosas Que tão generosamente estão cedendo o filho Para ir lá estudar Para poder se aperfeiçoar E um abraço aí a paróquia Nossa Senhora do Rosário Que brevemente, se Deus quiser, né? O Senhor Bispo vai estar anunciando aí O novo parco Que estará lá Tocando os trabalhos adiante Mando aqui um abraço a todos que estão compartilhando E pedindo aqui a bênção, não é? Lá da paróquia e da comunidade Nossa Senhora do Rosário Meus queridos Como esse tema Ele é algo que liga muito o nosso coração Lidar com pessoas E lidar com a falsidade que elas também trazem, não é? Eu digo que ninguém nasce ruim Isso nós sabemos Mas a vida vai fazendo com que a gente escolha caminhos Mas não significa que nós devemos desistir de acreditar nas pessoas Pelo contrário Todas elas trazem em si potencial para serem melhores Para serem pessoas de bem Para serem pessoas que se esforçam Para deixar de lado aquilo que é errado Não só a falsidade A questão do caráter A questão da preguiça Pessoas que nunca dão certo em nenhum trabalho Pessoas que nunca dão certo em nenhum relacionamento Então elas vão aprendendo com a vida A melhorar Quando eu converso com alguém que precisa tomar alguma decisão E ela não sabe como tomar essa decisão E às vezes vão me procurar Querendo uma opinião Eu sempre digo Olha, a vida além de ensinar E além de tirar de nós aquilo que realmente não é bom Ela também me ensina qual é o momento certo De tomar todas as decisões Eu acredito que no equilíbrio Eu consigo tomar a melhor decisão Com a cabeça mais fria Com a cabeça mais equilibrada Porque daí eu também não vou estar sendo falso comigo mesmo Porque não adianta eu querer ser influenciado pelo momento Pelo calor daquilo que está acontecendo Eu preciso respirar E ver que realmente qualquer decisão que eu tome Pode trazer benefícios ou malefícios A decisão é sua Já cantava o grande padre Zezinho, não é? Se ouvires a voz do vento Chamando sem cessar A decisão é tua E o vento chama também O que é o vento? O vento é o nada O vento é a preguiça O vento é o comodismo O vento são as aventuras que algumas pessoas querem viver Achando que vão estar fazendo o bem E vão estar fazendo muito mal Quantas aventuras nós achamos que trará o bem E vão trazer muito mal para nós Muito bem, vamos aqui para o WhatsApp 992-2251-24 Padre, bota meu nome em oração Só não diz o nome, não é? Tem que colocar o nome aqui, filha Mas vamos rezar Independente de quem é Com certeza Deus conhece E aqui tem uma pergunta muito interessante, não é? Padre, por muito tempo Eu fiz parte de uma religião afro Ela não diz qual E fiz muito trabalho contra a vida das pessoas E acabei sendo falsa Comigo e com os outros O que eu faço? Já não frequento mais essa religião Pois é, minha filha Eu acredito que aquilo que a gente faz mal para o outro Acaba voltando para nós O que você faz? Se você já não pertence mais a essa religião Portanto, você não acredita mais naquilo que foi feito Como você está dizendo aqui Que já até frequenta a comunidade É bom procurar uma confissão Se isso está incomodando a sua consciência Procure realmente o padre Para conversar Para se orientar E agora você sabe o caminho, não é? Nós não podemos aqui Dizer que a religião é essa ou aquela É certa ou é errada É claro que como padre católico Eu falo da religião católica, não é? Mas eu digo que você deve frequentar A comunidade e a religião que te faz bem E que te faz gente Se alguma coisa te leva a fazer mal para alguém Eu preciso repensar Qualquer religião que cause desunião Qualquer religião que fique colocando questionamento Que não seja aquele de Deus Faz para nós para conversão Eu já fico com o pé atrás Eu acho que antes de nós Procurarmos até mesmo Uma religião eu preciso procurar Deus dentro de mim A religião eu vou externizar Eu coloco de maneira externa Aquilo que realmente eu sinto Agora, quando a gente vai para a religião Para causar mais confusão É bom nem ir É bom eu me converter E vou buscando a conversão Me convertendo Buscando a conversão Até eu me aprimorar E ficar bem Agora é difícil Quando a gente encontra pessoas teimosas Nesse ponto, não é? Não, porque a igreja vai mudar a minha vida Oh, meu irmão Quem muda é Jesus Cristo Quem muda a sua vida é o Cristo Ele muda a nossa vida Ele é o mesmo de ontem Do hoje e do sempre Agora Se você faz mal para as pessoas É ruim É horrível Como eu também conheço católico Que é católico de nome Faz mal para o outro também A igreja Não influencia no meu caráter Dessa maneira como alguns pensam Não, agora eu estou na igreja Eu sou santo Agora eu vou na igreja Eu ando com a Bíblia Eu estou protegido Não é bem por aí Também não Quantas pessoas eu conheço Tem que amar o meu próximo Como a mim mesmo Eu amo a Deus E amo o próximo Não tem como eu amar a Deus E odiar o outro Fazer mal para o outro Tramar contra o outro E eu digo também Mandamento Guardar domingos e festas Todo cristão deve guardar Ou seja Eu trabalho Eu me divirto E pelo menos uma horinha Do meu domingo Do meu final de semana Eu vou dedicar a Deus Para ir à casa de Deus Para rezar Para comungar Para cantar Para ouvir a palavra Para edificar dentro de mim O Espírito Santo Senão também Eu acabo abafando A voz do Espírito Dentro de mim E aí vai honrar pai e mãe E aí tem não é Não pecar contra a castidade Não pecar contra a castidade Não é só o ato sexual Consumado Pelo pensamento Pelas palavras Pela maneira que eu cobiço Não cobiçar também o mandamento Não é não cobiçar as coisas alheias E então A gente vai vendo que A religião ela existe Tem seus mandamentos E nós não seguimos com a palavra A mesma palavra que eu tenho na minha casa O evangélico também tem Até o Espírita pode ter o mesmo Se quiser Agora as maneiras com que nós seguimos Tudo isso são diferentes Sim Mas todas elas devem ser coerentes Se eu louvo o nome de Jesus Se eu aplaudo o nome de Jesus na igreja Se eu me emociono com o nome de Jesus Numa pregação Eu devo também Inclinar meu coração Eu devo também mostrar essa mudança Dentro da minha vida Não adianta nada Você ir lá louvar o Senhor Se repousar no Espírito Não adianta nada você falar As línguas dos anjos Como dizem E você não ser um anjo Não tentar ser uma pessoa de bem Então eu vou tentando Botar a prática religiosa Na minha vida De uma maneira Que eu me sinto um ser espiritual Transformado Cada vez mais Pleno Cheio de luz De vontade Apesar de sermos fracos Apesar de sermos limitados Apesar de sermos pessoas Que às vezes não conseguimos Corresponder aquilo que Deus quer Aquilo que Deus chama O primeiro chamado de Deus Para mim é a vida E depois a felicidade E a felicidade Eu vou tentando Encontrá-la Onde ela estiver De uma maneira Sincera E honesta Não queira Ser bom Não queira Tirar vantagem Em cima do outro Não queira ser feliz Às custas Da desgraça De alguém Isso não é cristão Isso não é ser gente Isso não é nem ser humano Pisar em alguém Fazer da vida de alguém Escada para a minha felicidade Não Jamais Mentir para alguém se dar mal Para eu me dar bem É o falso testemunho Então às vezes eu fico só observando Até mesmo minha vida Eu como padre Não poderia ter certas atitudes As quais eu confesso E peço perdão a Deus E também tantas outras pessoas Que às vezes não conseguem viver Dignamente aquilo que Jesus pediu Como hoje no evangelho Eis ali um israelita verdadeiro Um homem sem falsidade Do que adianta A gente beijar tanto o corpo de Cristo Do que adianta A gente fazer tanto em nome do Pai Do que adianta A gente invocar tanto Nossa Senhora E falar mal do outro Ser linguarudo Fofoqueiro Reparar a roupa que o outro usa Dentro da igreja Arrumar intriga Depois que sai da missa Você vai lá comunga Ele é um anjo Dentro da igreja A hora que sai da igreja Meu Deus do céu O primeiro bar que ele para Ele já deixa tudo aquilo Que aprendeu lá dentro da missa É meu irmão Deus está vendo E vê mesmo E vê mesmo Quando a gente é moralista Não Porque tem que ser assim Tem que ser assado E toma cuidado Por trás de um moralista Tem um vigarista Ele cobra tudo na vida do outro Mas não olha dele Ele enxerga Todos os limites Na vida do irmão Mas a dele ele nunca vê Chega disso minha gente Jesus morreu por isso Por causa de uma religião hipócrita Da sua época Colocaram ele na cruz E hoje nós estamos Crucificando as pessoas Porque nós achamos Que ela deve viver Aquilo que nós acreditamos E não é assim A igreja não é aquilo Que eu acredito Eu devo ser aquilo Que a igreja é Santidade Eu devo ser a espiritualidade Que a igreja tem Mas ela não tem que ceder Aquilo que eu quero Para eu ser melhor Não E muito menos Eu vou impor aos outros O modelo de igreja Que eu tenho Não é assim também As pessoas se apaixonam Pela igreja Quando eu fiquei padre Eu saberia Que eu não poderia Fiquei sabendo Que eu não posso me casar Mas o que tem de gente Querendo arrumar uma mulher Para mim Ah quando o padre casar Vai ser melhor Quem falou Quem falou Que quando eu casar Eu vou ser melhor Arrume para você Não é arrume uma mulher Para você Arrume um marido Para você E deixa o padre Que ficou na igreja Sabendo que não poderia Se casar Eu não fiquei enganado Eu não fui Me ordenado enganado E sou muito feliz Assim Como você também Deve respeitar As pessoas Que tem opinião Da mesma maneira Ah por que Que ela não casa Por que Que ela é solteirana Porque ela não quer Ah por que Que se fulano Não casa estranho Ele não casar Não é porque Ele não quer Você não tem nada A ver com isso Você não manda Na vida dele Ah por que Que o fulano Não vai na igreja Porque talvez Ele não tenha Se encontrado ainda E você que vai Por que Repara Que ele não está indo Faça a sua parte E reze por ele Então tem muitas Coisinhas pequenas Que são falsidades Hipocrisias Que nós não notamos Não notamos Como é fácil Olhar a vida do outro E esquecer a nossa E aí vem Jesus Com chicote Não é Vamos lá Ele expulsa Todo mundo do templo Não quer nada de errado E aí a gente vai vendo Que talvez A gente faz tudo o contrário Bom Roseli Campos Muito obrigado Pela sua participação A Carmen Claudino Também aqui participando Vamos rezar por você O Jonathan Veiga Deus abençoe O Douglas Também participando A Osana da Costa Pedindo oração Por toda a família A Taina Nunes A Joana Ferraz São esses que participam aqui Pelo nosso Facebook Pelo WhatsApp Mais pessoas participando Vamos colocar todas Em oração Com certeza Meus queridos Vamos rezar Como o próprio Senhor Nos ensinou Colocando nossos pedidos E intenções Colocando no coração De Deus Tudo aquilo que precisamos Pai nosso Que estás no céu Santificado seja O vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém O Senhor Esteja convosco Ele está No meio de nós Por intercessão De Nossa Senhora Aparecida Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo Amém Um grande abraço Fiquem todos em paz Na companhia do Edmundo Silva Que já está aqui Fique com ele E amanhã nós estamos de volta E amanhã nós estamos de volta E amanhã nós estamos de volta E amanhã nós estamos de volta